No Vale do Mucuri, a Polícia Civil deu outros detalhes sobre uma ação em conjunto com policiais do estado de Santa Catarina que prendeu um homem que estava foragido da justiça há cinco anos. O investigado esfaqueou um policial penal e atirou em duas idosas em Teoflotone. O delegado regional Amaury Albuquerque gravou um vídeo. A Polícia Civil de Minas Gerais, através da primeira delegacia regional aqui de Teoflotone, vem empreendendo todos os esforços para recapturar todos os foragidos de nossa região e cumprir todos os mandatos de prisão que estão em aberto aqui na nossa unidade por crimes cometidos aqui na cidade de Teoflotone, na nossa região. Há dois dias conseguimos ter sucesso na prisão de um indivíduo que havia cometido um homicídio contra duas idosas na nossa região, havia sido condenado a 25 anos de prisão e conseguiu evadir do sistema prisional esfaqueando um policial penal. Fizemos diligências investigativas e conseguimos prendê-lo no estado de Santa Catarina. A Polícia Civil de Minas Gerais, através da primeira delegacia regional de Teoflotone, manda o recado que qualquer um que cometa o crime na nossa cidade, esteja ele onde estiver na federação, será capturado pelos policiais civis de Minas Gerais.